A denúncia anônima levou a força-tarefa até este local em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Cerca de 80 pessoas estavam aglomeradas e sem máscara de proteção. Após o flagrante, os clientes passaram por testes rápidos de PCR para a detecção da Covid-19 realizados no próprio local por uma unidade móvel de saúde. Uma pessoa testou positivo. O local, que funciona como um bar, foi interditado e autuado. A multa deve ultrapassar os 400 mil reais. A força-tarefa, composta por agentes da Vigilância Sanitária, policiais civis e militares e da Guarda Civil Metropolitana, fecharam esta balada clandestina na cidade patriarca, zona leste de São Paulo. O local estava lotado e desrespeitava as restrições impostas pelo governo para impedir a propagação do novo coronavírus. Mais de 300 pessoas aglomeradas e a maioria sem máscara. Me parece que essas pessoas desafiam a lei e até o próprio vírus, que vem assolando não só o nosso país, como o mundo. Além de se colocarem em risco, colocam em risco também a vida de outras pessoas que não têm nada a ver com isso. E isso é o que nos move a continuar as ações da Força-Tarefa. No momento da chegada da polícia, os jovens tentam dispersar. A equipe da Força-Tarefa prendeu máquinas de cartões, equipamentos de iluminação e de som. Quatro pessoas foram detidas, entre elas o organizador da festa ilegal e um cliente foi preso por desacato. Durante a minha subida ali na escada, estava com o megafone anunciando para pedir calma. O indivíduo que estava no primeiro andar pegou a cerveja e simplesmente disse que queria jogar sobre o meu rosto. É uma ocasião que foi contido e será conduzido ao DTPC também para as medidas caber. Sem máscara, esta jovem que estava na balada clandestina dança e debocha da equipe da Força-Tarefa. E a afronta continua. As amigas chegam a levantar a saia diante das câmeras da imprensa que acompanhavam a operação. Bater na casa noturna foi lacrada e multada pela vigilância sanitária. O valor da multa não foi divulgado, mas o dono do bar vai pagar mais de 5 mil reais por cada pessoa flagrada sem máscara. O flagrante de aglomeração e o deboche das jovens na saída da balada clandestina é um triste desrespeito às famílias dos mais de 500 mil mortos por Covid-19 no Brasil.